Olá seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Simaria abre o coração sobre abalo emocional após perda dolorosa e relata medo de doença. Simaria é muito ativa em suas redes sociais e gosta de interagir com o público. Ela já foi alvo de críticas de alguns internautas pelas fotos sensuais que costuma compartilhar no Instagram. A coleguinha tem passado por muitas situações nos últimos anos. No ano passado, ela e a irmã Simone Mendes colocaram um ponto final na parceria de trabalho. Além da turbulência enfrentada no trabalho, a coleguinha teve que lidar com o fim do seu casamento com Vicente Skrig. Simaria é mãe de duas crianças. O filho caçula é Pavel, de 7 anos. A primogênita se chama Giovanna e tem 10 anos. Ambos são fruto do seu relacionamento com o ex-marido espanhol. Vale frisar que toda essa turbulência aconteceu em meio a um problema sério de saúde da famosa. Simaria relembrou que fazia mais de 30 shows por mês. Além da questão de saúde, a artista explicou que a saudade dos filhos era outro fator que causava abalo emocional. Ela também sofreu muito com a morte do sertanejo Cristiano Araújo e que o pai do cantor era seu amigo. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.